Eu sou Conceição Evaristo, vou participar do projeto Rodas de Leitura Online da Estação das Letras e quero deixar um convite especial para os jovens da Associação Nagai do Morro do Alemão. Eu sei que vocês estão lendo o livro Olhos d'água, que é esse aqui. Esse livro é uma coleção de contos. Como nasceram esses contos? Muitos desses contos são histórias que eu escutei e que eu fui modificando ao longo da escrita. Por exemplo, Dilixão nasce depois de uma conversa que eu tive com um menininho que vendia amendoim na Cinelândia. Eu estava ali no Amarelinho e um dos meninos que vendia amendoim me contou uma história totalmente diferente. Eu me inspiro mais no próprio porte da criança, que me contava a história, a maneira como ele me contava uma situação que ele estava vivendo. Então, é um livro que nasce muito da observação. Eu acho que quem quer escrever tem que ser uma pessoa que fica assuntando o mundo, e fique prestando atenção nas histórias. E, com certeza, eu tenho certeza que muitos de vocês têm muitas histórias para contarem. Então, eu aguardo todos vocês no dia 14 de setembro. Espero que vocês gostem do livro, que vocês leiam com bastante atenção, porque eu vou estar lá para a gente conversar sobre todas essas histórias. Obrigada. 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 Obrigada.